M.K. não para E aí, tudo bom? Hoje estamos fazendo uma surpresa aqui Já vocês vão poder acompanhar a gravação de um novo single A gente vai estar lançando em breve com um vídeo Vai ser muito lindo Então fique ligado, estamos aí Um beijo M.K. eu quero estar onde tu estás Eu quero ser como tu és No da rir O meu coração é teu E aí, pessoal, a gente já está filmando já? Já está valendo? E aí, pessoal, beleza? Daniel aqui, a gente já está produzindo de novo mais um novo single que está chegando aí Fica ligado aí no nosso canal Que vocês vão acompanhar tudo de perto Exclusivamente! Se inscrevam! Uhul! M.K. Junto ao teu coração É onde eu quero estar Seguir teus passos Sem me desfiar Eu quero ouvir tua voz, quero contigo